De vez em quando bate uma curiosidade para saber o que aconteceu com aquele ator de uma novela que já foi a nossa favorita algum dia, não é mesmo? E hoje nós vamos acabar com essa curiosidade sobre Jandira Martini. Jandira brilhou na tela da Globo interpretando a inesquecível Zoraide em O Clone, e eu vou te contar tudo o que aconteceu com ela nesses 20 anos após a novela. Bateu uma nostalgia aí? Pois você não está sozinho. A novela O Clone prendia a nossa atenção em 2001 e agora está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, por volta das 4h45 da tarde, e no canal Viva às 21h da noite. Então você já sabe, se bater saudade, é só ligar a sua TV nesses canais e aproveitar um momento para relaxar. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal, assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo por aqui. Aproveita e me conta, pra você, a personagem Zoraide foi marcante na novela? Deixe sua opinião nos comentários e aproveita e me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Zoraide marcou a novela por ser uma mulher cheia de sabedoria e estar sempre perto da bela Jade de quem foi babá. E mesmo após a moça ter se casado, a preocupação com ela continuou a mesma. Ela sempre ficou torcendo para que Jade tomasse juízo, aceitasse o seu casamento com o rico Said e esquecesse Lucas. A ex-babá também se destacou na novela por ler a sorte das pessoas nas borras de café. As crendices do povo árabe rendeu boas cenas no folhetim. Zoraide chamou nossa atenção também por não ter se casado e sempre frisar para Jade a sorte que ela tinha por ter um matrimônio. Ainda mais com um homem rico, gentil e bonito. Afinal, o sonho dela era subir ao altar também. Mas a sorte dela também mudou no final da novela, Pois o seu patrão Ali a surpreende e a pede em casamento, o que faz Zoraide desmaiar de tanta emoção. A iniciativa de pedi-la em casamento ocorre após o personagem interpretado por Stênio Garcia Perceber que ela é a única mulher que o ama de verdade, Já que o mesmo não ama as outras três muçulmanas com quem é casado. Ali reflete e percebe o tanto que Zoraide cuida dele e da sua família E percebe que tanto cuidado fez surgir um amor pela empregada. O que é ótimo para a ex-babá, pois o pedido teve um generoso dote Do qual ela pode ajudar a sua família e pode finalmente viver algo que parecia já impossível para ela Um grande amor. Jandira quase foi professora, tem formação em letras pela Universidade Católica de Santos Aliás, ela é santista Fez também pós em literatura portuguesa, mas foi conquistada na verdade pelo teatro Para quem pensa em trabalhar como artista, Jandira dá uma dica Estudar português lhe ajudou muito na produção dos seus textos e também na interpretação A vontade de atuar na sua época era algo comum entre os jovens estudantes na faculdade Era como uma luta contra a censura violenta e ao regime militar Era uma resistência ao regime Hoje tem 76 anos, mas a sua trajetória na TV começou aos 55 anos Antes disso, ela trabalhou muito com teatro Aliás, o teatro nunca saiu da vida dela Seja produzindo, dirigindo ou atuando O grande destaque para sua carreira como atriz na TV Foi na novela Sassaricando da Rede Globo em 1987 Interpretando a poderosa Teodora Abdala A mulher que perturbava e azucrinava a vida do Apariço Varela Que era interpretado por Paulo Altran Atualmente pode ser assistida no streaming Globoplay Antes deste, ela havia atuado apenas em papéis pequenos como em Ilusões Perdidas Beto Rockefeller, Uma Rosa com Amor, Sarah Mandaya, Dancing Days e entre outras Em 1990, fez a novela da Rede Manchete A história de Ana Raia e Zé Trovão Com o papel de destaque de Vitória Imperial Ainda na Manchete, fez a minissérie O Fantasma da Ópera Como a cantora Marion No SBT, participou de Éramos Seis Interpretando a fofoqueira de Bom Coração, Dona Genu Sangue de Meu Sangue como Rebeca E brava gente como Augusta Messinari Cinco anos mais tarde, retornou a Globo E engatou papéis em grandes produções como Os Maias, O Clone, América Em Desejo Proibido deu vida a Dona Guará Uma fofoqueira da cidadezinha que sempre quando tinha uma confusão Dizia Hoje vai ter banho de sangue O bordão marcou a personagem que era muito engraçada e exagerada Atuou também em Caminho das Índias Em Morde e Assopra deu vida a Salomé Uma vilã engraçada e rica que infernizou a vida da Nora E Salve Jorge Este último na pele da Vó Farid Uma das personagens mais velhas da trama que vive em Devaneios Que descobrimos mais a frente se tratar do mal de Alzheimer No cinema participou de um importante filme brasileiro Olga Apesar de ser contratada da Globo Jandira não faz novelas desde 2013 Onde atuou em Salve Jorge Mas arquiteta seu retorno aos palcos com a peça Em busca do bonde perdido O espetáculo é um monólogo E teve sua produção atrasada por conta da pandemia do coronavírus Agora com a pandemia um pouco mais controlada A Grande Dama do Teatro pretende estreá-lo em 2022 A produção é de autoria da própria atriz E conta a história de uma mulher que vive com seus conflitos internos E como ela lida com o diagnóstico de uma doença séria Quanto aos assuntos do coração Jandira é muito reservada Há diversos rumores de que ela e Marcos Caruso sejam um casal Pois são vistos em vários lugares juntos Mas os dois afirmam que são somente amigos Eles têm uma parceria de quase 30 anos E dizem que riem das mesmas coisas Têm a mesma opinião política Mas também alguns atritos Juntos escreveram grandes textos do teatro brasileiro Como Porca Miséria E ainda tem mais novidades Pra ficar sabendo Basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela Todo dia tem novidade aqui no canal E eu estou te esperando Basta clicar no vídeo que tá aparecendo